Música Vocês vão precisar de EVA, molde, papel cartão, convite, tesoura, cola e caneta Com o EVA preto e o molde da cabecinha do Mickey, faça as marcações e em seguida corte Para fazer a calça, dobre o molde deixando um dedo do fim da cabeça Faça as marcações no EVA e corte Com o EVA amarelo, faça dois círculos, que vão ser os botões da calça Em seguida, cole tudo o que você acabou de fazer Música Para finalizar, vamos fazer marcações com uma caneta, como se fosse a costura da calça Música Na parte do convite em si, pegue a parte escrita e cole em um papel cartão preto para que ele fique bem durinho Música E assim ficou o nosso convite, super lindo né? Bom, o molde e a fonte da letra do Mickey está lá no blog e o link está aqui embaixo no box de informações Então é só você pegar e imprimir, tá bom? Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri